Reforçar o enfrentamento de epidemias e futuras crises sanitárias. Esse é o objetivo do Complexo de Laboratórios Órion. O lançamento da pedra fundamental aconteceu no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas. É um feito extraordinário. Não é qualquer coisa você montar um equipamento como esse sendo o terceiro do mundo. Só existem três equipamentos dessa natureza, de infraestrutura de pesquisa, com essa complexidade. E que, sem dúvida nenhuma, vai nos possibilitar entrar nessa busca do desenvolvimento e da ciência e do conhecimento nessas áreas de fronteira. O projeto Órion será um espaço para pesquisas avançadas em patógenos, como vírus, bactérias e fungos, de alto risco para a saúde humana e deve possibilitar o desenvolvimento de diagnósticos, vacinas, tratamentos e estratégias epidemiológicas. O projeto faz parte da liberação de recursos científicos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e deve ser concluído em 2026. O investimento previsto é de cerca de R$ 1 bilhão e a infraestrutura do Órion ficará disponível para a comunidade científica nacional e internacional. Isso será, para o futuro, o desenvolvimento de novos produtos e também a garantia que o Brasil não passe pelo que passou durante a pandemia de Covid-19, em relação à dependência não só de vacinas e fármacos, mas mesmo de equipamentos muito simples. O presidente também anunciou a ampliação do projeto Sirius, o maior acelerador de elétrons do Hemisfério Sul. Além de pesquisas em biomedicina, combustíveis e energias renováveis, o Sirius também estará conectado ao Complexo Órion, o que resulta no maior centro de pesquisas científicas da América Latina. Como todos nós temos responsabilidade, eu quero deixar para os meus netos, quero deixar para as minhas bisnetas, um mundo infinitamente melhor, mais humanista, mais saudável, mais democrático do que aquele que eu recebi dos meus pais. E eu acho que é isso que deve prevalecer na nossa cabeça, que mundo que a gente quer. Que mundo que a gente quer. E é isso que me faz ficar orgulhoso de vir aqui participar de um lançamento de pedra fundamental, de um centro de pesquisa extraordinário como esse.